Nódulos nas axilas. Tudo o que você precisa saber. Os nódulos nas axilas podem produzir uma secreção com um odor desagradável e incômodo para quem sofre com eles. Os nódulos nas axilas são inchaços e incômodos que se formam devido a uma inflamação das glândulas sudoríparas. Na verdade, embora alguns pensem que esse termo se refere a um simples cisto de gordura, é uma patologia muito mais complexa. O nome médico dado a esta doença é hidradenite supurativa. Estima-se que afete quase 4% da população. A incidência é três vezes maior em mulheres do que em homens. Esta doença geralmente aparece após a puberdade e tem um grande componente genético. É uma patologia séria, pois, embora não coloque em risco, a vida de quem a sofre afeta tanto a autoestima quanto a qualidade de vida da pessoa. Aqueles que têm nódulos nas axilas geralmente sentem muita dor, é, além disso, secretam continuamente um líquido com um odor desagradável nessa área. A seguir, explicaremos tudo o que você deve saber sobre os nódulos nas axilas. O que são os nódulos nas axilas? Como mencionamos, os nódulos nas axilas são, na verdade, uma doença muito incômoda e incapacitante. Consiste na inflamação das glândulas sudoríparas das axilas. Por esse motivo, os dutos através dos quais o suor é expelido, ficam entupidos e ocorre uma infecção na região, pois o calor e a umidade favorecem a proliferação de bactérias. Devido à mesma obstrução, o pus formado pela infecção se acumula e acaba formando um abscesso sob a pele da axila. Isso provoca dor e pode até dificultar o movimento do braço. Esses abscessos geralmente explodem e expulsam um conteúdo fétido e altamente desagradável. Os nódulos nas axilas são, na verdade, uma patologia da pele, que também pode aparecer em outras áreas do corpo, como a virilha e as nádegas. Quais são os sintomas? Os nódulos nas axilas costumam aparecer após a puberdade. Normalmente, eles começam com um único nódulo, que dura semanas ou meses. No entanto, essa doença progride e é muito duradoura. Na maioria dos casos, com o passar do tempo, a doença piora e acaba afetando mais partes do corpo. Oscilações hormonais durante o ciclo menstrual das mulheres tendem a exacerbar a situação. De fato, após a menopausa, a maioria das mulheres costuma se sentir muito melhor. Outros fatores que influenciam, são o estresse, o excesso de peso, umidade e calor. Além disso, existem inúmeros estudos que vinculam a doença de Crohn aos nódulos nas axilas. Os principais sintomas desta doença são Aparição de cravos ou espinhas Caroços vermelhos nas axilas, que são muito dolorosos ao toque, e que geralmente estouram Presença de pus com odor desagradável Coceira Com o tempo, podem surgir fístulas, que são uma espécie de túnel, que conecta os caroços sob a pele. Elas são muito difíceis de curar. Um dos aspectos mais importantes dos nódulos nas axilas, é que eles afetam bastante, a autoestima de uma pessoa. Isso ocorre principalmente, porque eles têm uma aparência muito desagradável. Além disso, a supuração contínua é repulsiva. Existe tratamento para os nódulos nas axilas. A verdade é que não há cura para esta doença. No entanto, existem opções de tratamento para controlar a dor, e para ajudar a curar as feridas. O médico responsável deve recomendar o melhor tratamento para cada caso. Medicamentos antibióticos costumam ser usados, para reduzir a infecção na área, e esteroides podem ser injetados para reduzir a inflamação, e a dor. Obviamente, analgésicos são administrados para aliviar o desconforto. Por outro lado, existem opções cirúrgicas mais agressivas, que permitem um melhor controle da doença. Conclusão Os nódulos nas axilas, são uma patologia muito incômoda, que afeta seriamente a qualidade de vida, daqueles que sofrem com ela. Portanto, é importante consultar um médico o mais rápido possível, para que o melhor tratamento possa ser estabelecido em cada caso. Muito obrigado. Obrigado.